Ui, liga! Não sai nem na calça Ui, choveu! Cabelinho colheu! 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 O tempo todo, sem se importar Nem com a cor, nem com o dinheiro O que elas querem é ficar maravilhosas Porque a força da mulher tá no cabelo E choveu, cabelo encolheu, tá? E choveu, cabelo encolheu, tá? E choveu, cabelo encolheu, tá? Eita, pássaro! Ai, pássaro! Pó do mui da menacima, pássaro! Pó do mui da menina e depois a de cinema Todo cuidado com a beleza, vale a pena São minhas cílias, peluzinhas e cabelo Mas eu sou fruto de beleza o tempo inteiro Mas é no dia da escova dela, ficamos estressadas E se faz uma chapinha e é coisa da friada Não sai nem na calçada E choveu, cabelo encolheu, tá? E choveu, cabelo encolheu, tá? E choveu, cabelo encolheu, tá? Arrumada, arrumada, arrumada Arrumada, arrumada, arrumada Arrumada, arrumada, arrumada Arrumada, arrumada, arrumada E chega, puxa, deixa o azul que tem a dor Sem se enfrentarem com a cor e com o dinheiro O que elas querem é ficar maravilhoso Porque a força da mulher tá no cabelo E choveu, cabelo encolheu, tá? E choveu, cabelo encolheu, tá? E choveu, cabelo encolheu, tá? E choveu